Diretamente das periférias do Brasil para o mundo Estúdio Bedi em Favela, com a luz que toca É, São Paulo, mundo de olhares tristes Vulgar onde vi, vários morreram o crime É, São Paulo, mundo de gente servuiz Onde manipuladores estão vendendo até Jesus Olha a falta de emprego e o meu desespero É com a minha família, tô pensando em virar Homem bombe o ouze de setembro fazer em Brasília Cada dia a coisa tá mais séria e tudo pro povo virou palhaçada Brasil onde tudo é stand-up, o mundo vai e nem nós tamo a piada Saúde mais educação, tipo titânico e vamos afundar Quer saber se acabou a escravidão, duvido você trampa em se aposentar Amidia que é homem que se beija no água, beleza e o 10 na seleção Se eu pudesse viajar pro futuro ainda viria o agora sem revolução É, São Paulo, mundo de olhares tristes Lugar onde vi, vários morreram o crime É, São Paulo, mundo de gente sem luz Onde manipuladores estão vendendo até Jesus É, São Paulo, mundo de olhares tristes Lugar onde vi, vários morreram o crime É, São Paulo, mundo de gente sem luz Onde manipuladores estão vendendo até Jesus É, São Paulo, mundo de olhares tristes Lugar onde vi, vários morreram o crime É, São Paulo, mundo de gente sem luz Onde manipuladores estão vendendo até Jesus É, São Paulo, mundo de gente sem luz É, São Paulo, mundo de gente sem luz